Jordi com D-Y no final, tá aí o Jordi? Já deram o Pelé na CPMI, hein? Já melaram o jogo. É, ainda não foi melado não. Ah, mas vai melar. Não vai melar. Vai melar, vai melar. Assim, eles estão tentando, infelizmente, o Rodrigo Pacheco, mais uma vez, vem mostrando que ele tá a serviço de Lula. Que ele tá agindo como garoto de recado de Lula. Não bastasse tudo que ele já vem fazendo. Sendo um omisso frente a todos esses abusos de autoridade do STF. Não colocando processo de impeachment pra frente de ministros que fazem abusos, agem ao arrepio da lei e não atende o clamor da população por processo de impeachment contra ministros do STF. Agora, ele tenta blindar Lula e seu desgoverno com essa sessão do Congresso Nacional que tava marcada pra hoje. Na verdade, na semana passada já tava marcando a sessão. Essa sessão do dia 11, ele suplicou a nós que não fosse instalada no dia 11. Nós falamos com ele que, inclusive, ele não precisava instalar porque ele disse que iria pra China. Nós falamos que poderia ser, então, o vice-presidente do Congresso Nacional, que seria o Marcos Pereira. Ele disse que poderia ficar muito feio pra ele, que ele pareceria que ele é contrário à instalação da CPI. E pediu que fosse nessa semana. E hoje, nós fomos surpreendidos com um relatório, um ofício de alguns partidos da base do governo Lula, dizendo que, por não ter a instalação da CMO, a Comissão Mixta de Orçamento, que iria votar e iria deliberar sobre o piso nacional da enfermagem, e isso seria uma matéria que também seria votada no Congresso Nacional, eles pedem que essa sessão, ela seja adiada. E agora ele tá fazendo uma reunião, lá no gabinete dele, com alguns líderes, e a gente botou oposição inteira pra ir lá. Ele diz que a maioria tá sendo contrária à, não à instalação, mas a essa sessão de hoje. Os líderes. Mas assim, se realmente Rodrigo Pacheco aceitar essa decisão, aceitar esse pedido do Lula, porque é um pedido feito por Lula, porque ele tem muito a esconder sobre essa CPMI, e por isso que ele tá tentando impedir a CPMI. Mas se isso realmente acontecer, eu já conversei com o nosso líder de partido do PL, na Câmara, o líder Altineu, já conversei com a liderança do Novo, já conversei com o Flávio Bolsonaro e outros líderes do Senado, vamos fazer obstrução total, não vamos votar mais nada.